Música Então, esse curso foi criado justamente para preparar essas pessoas que são dependentes de cestas básicas, das instituições religiosas, instituições sociais, porque eu percebo que eles chegam muito despreparados no comércio. E é desse meio que eles vão procurar empregos. Então, eu procuro preparados nesse sentido e eu percebo que muitas pessoas já mudaram em muitas coisas, porque eles fazem o diagnóstico da vida deles, em que eles precisam mudar, chegam à conclusão, praticam em casa, na família, no trabalho, na vizinhança, com os filhos, e aí eles conseguem entender que precisa mudar para ser melhor. E a tarefa deles é ser melhor um pouquinho a cada dia. Música Então, nós desenvolvemos esse trabalho, né? Oferecendo curso de preparação pessoal para as famílias, né? E a gente viu muita coisa boa acontecendo a partir dessa atividade que a gente realiza, né? E a gente já está vendo as coisas acontecerem na vida deles, né? Elas já estão sabendo administrar melhor os ganhos, estão tendo mais espírito de gratidão, né? As pessoas estão passando a ser pessoas mais felizes, né? Para nós, da Ouro Investimentos, é um prazer participar desses projetos, projetos sociais. Nós que trabalhamos com a sociedade, ajudando a sociedade a cuidar do seu dinheiro. Aqui, um projeto bem bonito que a comunidade ensina não só, não ajuda a pessoa só com alimentos e doações, ele ajuda a conquistar o seu próprio alimento. Música Então, o meu testemunho hoje é que eu gostei muito do curso, né? Igual a professora ensinou lá que como a gente aprende a guardar dinheiro, eu era uma pessoa que eu não sabia guardar, administrar. Meu filho foi chamado na creche, já tinha três meses que estava na lista de espera. E no dia que chamou, eu tinha um dinheiro guardado, que foi o primeiro dia do curso. Guardei, passei no centro, comprei a mochila e vim para cá, né? E eu louvo a Deus pela vida da professora, Paulo também, né? Fiz amizade, gostei muito das amizades. Aprendi muita coisa. Então, é só isso. Obrigada. Música A OCDL, mais uma vez aqui, fazendo o trabalho social, desenvolvendo o trabalho social. Então, o que eu senti é que é um trabalho sério, é um trabalho onde existe a inclusão social, a inclusão das pessoas, através de palestras e também querendo inseri-las no mercado de trabalho. Vi aqui hoje muitas pessoas que estão buscando a sua identidade, que estão buscando inserir-se no mercado de trabalho e terem uma oportunidade de conquistar o seu espaço na sociedade. Música 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 Música